Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Soprastes tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-la E nem merecê-la E mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-la Não posso comprá-la Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-la E nem mereceu E mesmo assim se entregou Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Eu quero dizer Existe a zore Oh, impressionante Esiste a zoológico Atchim Documento e XVII E случ nervous Obrigado.